A pandemia virou do avesso a vida de muita gente. Profissionais que se viram sem ter como trabalhar. Quem é do ramo de eventos tem sofrido bastante neste ano de 2020. Muitos tiveram que se reinventar. E aí eles deixaram os espaços de eventos e também até os shows. E foram para as ruas. O sinaleiro virou palco e os segundos de sinal vermelho o tempo de show. É a arte se adaptando à correria do dia a dia. O Samuel é de São Paulo, tem 29 anos. Está em Goiânia há 5. Está aí na luta. A início eu tive um pouco de preconceito. Com qualquer coisa que é feita na rua tem-se muito preconceito. Mas depois que eu fiz a primeira vez, a segunda, eu vi que realmente é uma experiência muito mais nobre do que a gente imagina. A gente está levando música de qualidade para pessoas que não têm essa condição. Principalmente aqui no Brasil, que a cultura é muito deixada de lado. O som do instrumento clássico se mistura com o bater, com o barulho da construção civil, com os carros passando. É a orquestra das ruas. A ideia de começar a tocar na rua foi de um aluno do Samuel, o John. Ele tem 25 anos. Eu estava necessitado e falei, pô, vou tocar na rua. Eu não sabia qual ia ser a receptividade das pessoas com esse tipo de trabalho, né? Enfim, fiquei surpreso porque as pessoas adoram o que a gente faz. O violino exige o traje clássico. Por isso eles peitam o sol e a chuva vestidos com terno. É essa a rotina de todo dia. Tem o lado bom, né? Que leva a arte, a gente faz o que gosta, né? Eu tenho um lado ruim, que às vezes a gente está aqui e começa a chover e a gente tem que parar. O sol também queima muito nós, né? Mas nem tudo também é perfeito, né? Os artistas contam que dá para se virar tocando na rua. O pessoal gosta bastante. O pessoal gosta bastante, né? Está bem receptivo em relação a isso. Dá para ajudar a se virar na vida mesmo? Com certeza, com certeza. A música todo mundo gosta, todo mundo reconhece, né? O povo gosta. Faz, é bacana, viu? Você vê de quanto e dá um entretenimento diferente. Bonito demais. A gente precisa de música na vida, né? Música boa. Música boa, música de qualidade. E como todo mundo, os artistas de rua também têm sonhos. De bem com a vida, fazendo o que gostam. Eu sou feliz assim, tenho uma família, tenho uma filha de seis anos. Não tenho muito... É só criar minha filha muito bem, feliz. Eu estou feliz com Deus, graças a Deus. Eu sou um violinista que começou tarde. Então, para mim, é um pouco mais difícil seguir carreira no violino. Claro, tudo depende da minha vontade. E eu quero muito. Para lembrar Hollywood, vamos de clássico, O Poderoso Chefão. Agora eu quero um outro clássico do filme Perfume de Mulher, Al Patino. Para finalizar, Jack Sparrow, Piratas do Caribe. O Poderoso Chefão O Poderoso Chefão